Cabeça pra cima Hoje aqui a gente conversando sobre a origem da Bíblia. Você conhece a origem da Bíblia? Conhece toda a história da Bíblia? Como é que ela foi compilada? Como é que ela foi formada? E você, acredita que a Bíblia é a Palavra de Deus? Acompanhe a gente aqui, olha, só especialista, para nos ajudar a entender bacaninha essa história, né? Então, como é que é essa questão de como é que, quem foi que formatou a Bíblia, né? Quem deu esse formato da sequência de livros? Como é que isso acontece? O processo, né? A Bíblia é a Palavra de Deus, apesar, claro, de hoje haver várias vozes nesse sentido, né? Discordantes. Mas a Bíblia é a Palavra de Deus porque essas profecias se cumprem. É a Palavra de Deus porque é isenta de erros e contradições. É a Palavra de Deus porque ela é um livro vivo que transforma o ser humano. Vemos pessoas que leem o livro de Mao Tse Tung ou leem o Manifesto Comunista e não são transformadas de um homem sem caráter para um homem de caráter. A Bíblia é o contrário. Há testemunhos de várias pessoas que dela se aproximaram e foram transformadas. Mas o seu produto, como 66 livros temos na contemporaneidade, é fruto de todo um processo. Iniciado pela tradição judaica, depois seguido pela tradição cristã. Os cinco primeiros livros, chamados de Lei ou Pentateuco, foram organizados por Moisés de uma maneira mais clara. Os outros todos compilados e registrados ao longo da história. Por exemplo, os livros históricos, Josué, Juízes, Ruts, etc. São livros que registraram a história e foram guardados juntos à Arca da Aliança pelos sacerdotes. Os livros de poesia, os chamados poéticos, livros como Salmos e Provérbios, foram escritos por capítulos separados. Um Salmo aqui, um Salmo ali, guardados também pelos sacerdotes e levitas. E depois os profetas. Alguém dava uma profecia, era registrada, os sacerdotes guardavam para ver se se cumpriria ou não. Se aquela profecia ia sendo cumprida gradativamente, era digna de crédito e também guardada pelos sacerdotes. Então, de maneira geral, os sacerdotes cuidavam do Antigo Testamento e quando se chegou ao Novo Testamento, formataram em uma ordem. Lei, cinco primeiros escritos, profetas, hoje os nossos profetas e maiores, com um grupo de 17 livros, e escritos que compõem os nossos livros poéticos e os livros de história. Os judeus fizeram essa ordem, que Jesus ratificou quando ele fala em Lucas 24, para os meninos no caminho de Amaus, falando sobre leis, escritos e profetas. O Novo Testamento, da forma como temos hoje, é produto de uma organização literária. Os livros que falam da biografia de Jesus, Evangelhos Colocados à Frente, depois um livro histórico sobre o segmento do Ministério de Jesus e a História da Igreja, e cartas. Entende-se que a ordem das cartas seguiu Gálatas 2.9, quando se fala sobre Pedro, Tiago e João como colunas da Igreja. Então, a ordem seguiria Gálatas. Mas tudo isso, o Novo Testamento, organizado e visto da maneira como temos pela Igreja da sua época. O Antigo Testamento, naquela forma, pelos judeus no seu período. Alguns entendem que Esdras foi responsável, afinal, no século IV a.C., pela organização do Antigo Testamento da maneira como temos hoje, e depois os cristãos, no século I do Novo Testamento da maneira como nós temos hoje, em linhas gerais. Henrique, ele colocou muito bem, né, essa parte, só que a coisa não foi tão fácil assim. É, não era tão sistemático, tão linear quanto queríamos. Então, em poucos minutos, né, os pergaminhos, né, os escritos, eles passaram por um processo, né. Hoje nós temos a crítica textual em cima de alguns evangelhos, de alguns textos, né, devido a algumas variações de um pergaminho para o outro. O processo era de cópia. Então, por exemplo, Paulo escrevia a sua carta à igreja e era lido. Então, a comunicação era por escrito. Então, aquilo passava por um processo de copilação. E essas copilações, às vezes, sofriam algumas dificuldades, sim, né. Algumas variações de letras, devido às pessoas que faziam a sua cópia, uma palavra, uma letra, sofria alguma alteração. Mas, algo que nós temos que apontar aqui. Nós temos hoje cerca de 25 mil manuscritos, tá, cópias que são comparadas uma com a outra. Alguns dizem que é impossível você ter uma carta original, né. Mas, com a quantidade de cópias e as comparações uma com a outra, é o contrário, ela nos dá uma autoridade maior sobre o texto que nós hoje lemos a nossa Bíblia. Por exemplo, a mesma crítica textual que segue para a Bíblia, segue para textos antigos, como o texto de Homero, de Júlio César, né. Só que, quando você compara as cópias que existem hoje, as copilações dos textos sagrados e as copilações dos textos de literatura secular, você vê que é uma diferença muito grande. E o mais interessante é que a crítica textual não pega pesado, né, em cima de autores seculares, como Homero, como Júlio César. Por quê? Porque você tem 200 cópias apenas, o qual nunca vi um professor de filosofia chegar e dizer, ó, vamos ler aqui um texto de Homero, mas eu não garanto a você esse texto é original. É verdade. E ele só tem 200 cópias. E quando você chega no Evangelho, onde você tem, no Novo Testamento, você tem 5 mil textos em grego, você tem 10 mil em latim, e 9 mil e 300 textos seculares, que fala de todo o Evangelho, a parte também do Velho Testamento. A crítica textual pega pesado, né, questiona. Há um livro chamado O Que Jesus Disse, O Que Jesus Não Disse, né, de Barth e Raymond, se eu não me engano, ele pega duro sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. De uma forma que os textos livres da história, eles não fazem, não têm o mesmo peso, né. Agora, dizendo que a Bíblia é a Palavra de Deus, eu tenho uma tese pessoal. Eu acho assim, o tempo, a perseguição, a forma como a Bíblia Sagrada foi acumulada durante o tempo, os textos antigos, os textos do Novo Testamento, seria impossível um livro de uma produção natural ter chegado a hoje, em nossas mãos. Então, há uma proteção divina, há todo um processo, até na forma de guardar a literatura, como os próprios concílios de separar o que era inspirado ou não, você vê uma mão, uma mão divina nesse processo. Nenhum livro pode se comparar à Bíblia Sagrada. Como ele passa nesse tempo todo e ele chega hoje com uma atualidade absolutamente impressionante. O livro mais vendido do mundo é a Bíblia Sagrada. Se hoje alguém entrar no mérito de criticar alguma coisa, não está fazendo nada de relevante. Durante todos esses anos, a Bíblia foi questionada. Os grandes filósofos, os grandes pensadores, os grandes positivistas, como o próprio Augusto Kant, francês, como questionou. E no final da sua vida, ele declara que a Bíblia é o livro sagrado. A maioria dos homens que combateram a Bíblia, antes da sua morte, eles fizeram suas declarações da veracidade da Bíblia. Então, não há o que questionar hoje, é apenas algumas pessoas que querem ser críticas. Só por isso. Porque se achássemos a Bíblia agora, aí sim, vamos começar a questionar. Mas é um livro que já foi questionado durante milhares e milhares de anos, até pelo povo judeu, o povo detentor do conhecimento da palavra. A Bíblia, os livros que com certeza nós falamos aqui, foram vários, milhares de livros, mas alguns deixaram suas marcas dentro do seu canão para que ele chegasse a ser escrito. Os judeus fizeram, então, 24 livros da Bíblia, que é, na verdade, 39, o Velho Testamento. 24 porque eles contavam 1ª Rei e 2ª Rei como livro, 1ª Samuel e 2ª Samuel como livro, Herde e Neemias como livro, Então, mas o total é 39. 39 como o nosso é. Você falar disso sobre aumentar, acrescentar ou retirar. É, os livros apócrifos. Bíblicamente é condenado pela própria Bíblia, quem acrescentar ou retirar alguma coisa desse livro. Porque Deus não separou 40 homens, inspirou 40 homens para escrever e depois tem que rasurar, retirar ou retirar. Não teria sentido. Um detalhe, Celeste, me permita aqui. Essas variações entre um pergaminho e outro são muito pequenas, né? E não altera o conceito na íntegra do Evangelho. A mensagem principal, mesmo que os pergaminhos tenham as suas variações, ela não danifica, ela não prejudica a mensagem central, o qual Cristo é o Senhor e o Salvador. Não, tira o sentido, o sentido que foi escrito. Isso é um dado sempre importante de a gente lembrar, porque, de acordo com a própria crítica textual, na missão, pelo pastor Eliseu, pelo bispo Joel, há 99,5% hoje, de acordo com a ciência de estudo da Bíblia, a ciência secular, não só a nossa mesmo, do texto que nós temos, pode ser chamado de autógrafos, que saíram das mãos dos originais. Essa pequena discrepância, 0,5%, é como o texto de Marcos 5. O endemoniado era Gadareno, Genezareno ou Gerazeno. Então, tem dúvidas de por quê? Três cidades ficavam juntos da Galiléia. Genezaré, Gesaré e Gadara. Então, qual seria a cidade? Como Gadara e Genezaré são cidades que não são litorâneas, estão a 40 quilômetros do mar, entende-se que a única possibilidade é que o endemoniado fosse Gerazeno, porque era a cidade que ficava mais próxima de um despenhadeiro, onde os porcos poderiam ser lançados, conforme mencionado em Marcos 5. Então, se há uma dúvida, de um detalhe, de uma letra, nesse 0,5% não são respeitos a fé. São respeitos a questões geográficas, questões topográficas. Portanto, até mesmo, eu não gosto de utilizar esse muito termo, porque a nossa fé não depende exatamente disso, mas, cientificamente, pode-se dizer que o texto que nós temos é saído da mão dos escritores originais, sem sombra de dúvida. Falando em original, existe algum original da Bíblia em algum local, em algum museu, em algum guardado, de alguma forma? Hoje, no Museu de Jerusalém, esses achados, embora saíram de Israel durante um período, na verdade, foi um pastor que achou lá no deserto de Inguede, em Curã. Interessante que esse pastor jogou uma pedra para ver se as ovelhas dele, que estavam por ali, se havia algum movimento. Aí, nisso que ele jogou essa pedra, ele escutou um barulho. Quebrou alguma coisa ali. Ele foi lá e achou o vado quebrado. Dentro desse vado estavam os escritos originais de Isaías. Aí, ele ficou guardado pelos essênios, que eram os habitantes ali de Inguede, durante muitos anos. Depois foi vendido. Foi vendido. Depois, então, foi retornado hoje, para que está no Museu de Jerusalém. É, entrando no Novo Testamento, a gente tem um manuscrito, um fragmento de Segunda João. Tem alguns manuscritos, poucos cópias, todos cópias, do ano 96. É o mais antigo que nós temos no Novo Testamento, que fica muito perto. João escreveu em 96, temos um manuscrito de 96, mais cópia. Então, a Antiguidade ajuda a gente nesse sentido. Mas, hoje, tudo o que nós temos são cópias, não há o autógrafo original. Mas, quanto mais antiga a cópia, como no caso de João, como no caso dos manuscritos do Curão, como o Bispo Joel colocou, e tantos outros, é um achado fabuloso. O pastor Izeu falou dos escritos de Homero, dos escritos de Platão, dos escritos, as fábulas de exopo são questionadas, porque não tem tantos manuscritos, nem a Antiguidade, tão próxima com a Escritura. A Escritura é numerosíssima, e anticuíssima, e balizadíssima nesse sentido. 25 mil. 25 mil em torno de, hoje, pergaminhos, achados, onde você faz a comparação. E esse índice, de opções para você comparar, há possibilidade, sim, de você chegar ao texto original. Porque você tem uma quantidade de comparações. Claro, houve, como o Henrique citou aqui, como o caso também, alguns textos dizem, Jesus entrou em Cafarnaum, outros dizem, Jesus saiu de Cafarnaum. Mas calma aí, qual foi? Às vezes, o detalhe de uma letra, porque nós sabemos que essas cópias, que foram reproduzidas dentro da própria igreja, se espalharam. E como isso começou a se juntar? Devido à perseguição, de Deucresano, se eu não me engano, ele vai em busca de, vamos queimar essas literaturas, e aí começou a surgir a necessidade, vamos preservar quais textos? E depois, Constantino se converte, e ele então manda fazer 50 cópias desse livro, e aí você tem essa listagem. Mas a igreja, o mais importante dessa, como esses textos se tornaram sagrados? Era o reconhecimento do povo. O povo ouvia a palavra, Paulo escrevia, era lido na comunidade, ali os irmãos queriam, queriam uma cópia, vão mandar para outra igreja, vão mandar para outra congregação, e havia a necessidade, de se preservar, de se guardar, e de repetir esse texto. Então, mais uma prova de que foi algo divino, em que esses textos foram preservados, foram guardados, com todas essas perseguições, e hoje está disponível em nossas mãos. E Deus faz a forma dele, que às vezes, quem já me acompanha sabe, eu falo um pouquinho dessa coisa, acho que Deus às vezes faz as coisas de um jeito tão complicado, ele podia fazer simples, uma linha reta, mas ele dá uma volta, complica tudo, mas sai depois do outro lado, de uma forma majestosa, e a gente vai entender, a necessidade das voltinhas, que ele deu. Celeste, o pastor Henrique citou aqui, Cafarnaum, Aldeia de Naum, e me lembro, bem lá, quando eu fui em Cafarnaum, lá as pedras, elas têm gravado, a história, até de como transportar a arca, há uma passagem da bíblia, que diz, as pedras clamarão, isso é um sentido, de ver ali, registrado nas pedras, história, de até, de transportar a arca, de como era feia, tudo nas pedras gravadas, até ele fez. E me chama a atenção, né, quando ele diz assim, essa coisa de que, alguém estava lá, perseguindo, queria destruir tudo, né, que existia a respeito da bíblia, mas era uma ação, que parecia de destruição, mas na verdade, ela era de preservação, né, ela vai fazer com que, se unam esses escritos, e que eles sejam compilados, e que eles sejam juntados, para formar a bíblia, para facilitar com que ela chegue, até os nossos dias, né, vai lá e converte, alguém que, deveria ser o destruidor, e ele se converte, vai ser o preservador, dessas escrituras, né, como nosso Deus age, de uma maneira, absolutamente extraordinária. Olha só, queria ainda entender com vocês, por que que a bíblia cristã, ela é diferente da bíblia católica, né, por que essa diferença, o que que faz com que isso aconteça, e ainda, é, o que a bíblia diz, escrita naqueles tempos, se aplica da mesma forma, aos nossos dias, ou ela deve ser interpretada, mas, uma outra provocação, para vocês, o antigo testamento, ele já caducou, o novo testamento, ele anula o antigo testamento, fez com que esse livro, ou todos esses livros, já caducassem, como é que é o olhar, e qual a palavra de vocês, no próximo bloco, tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus, pra mim. Tchau,